Olá, meu nome é Marcos Pena e sou ilustrador e aquarelista. Já realizei trabalhos editoriais e publicitários, colaborando com a UEFA, DC Comics, Editora Abril, entre outros. Alguns desses projetos foram premiados, como o Alinha, onde eu fiz modelagem em 3D e design de personagens em aquarela. Ele foi vencedor de um Primetime Emmy e ganhou como melhor experiência em VR no Festival de Veneza. Se tivesse que escolher uma especialidade, eu diria que é pintar indivíduos tostados de sol. Sou apaixonado pelo visual do sketch, com a sua energia rápida e solta. É um ótimo recurso para retratar o mundo real e seus personagens, principalmente com aquarela. Não é uma técnica fácil, mas é muito recompensadora. Exige desapego e insistência, com a própria vida em si. Neste curso da Domestika, você vai aprender técnicas de desenho e aquarela para fazer esquetes de pessoas. Com o projeto final, você vai escolher uma foto para desenhar e pintar. Primeiro, falarei de materiais básicos e te ensinarei exercícios de sobreposição, fusão e mistura de cores. Depois de escolher nossa imagem referência, trabalharemos proporções e desenho de observação. Então, analisaremos as áreas de luz e sombra na foto para realizar estudo em monocromia. Em seguida, escolheremos nossa paleta de cores para realizar o nosso projeto. Começaremos com os tons claros e avançaremos para os médios e os escuros. O passo seguinte é ajustar nossa imagem do computador e soltar ela para o mundo. Para fechar, vou mostrar um pouco do meu processo de estudo contínuo. Descubra como o cotidiano pode ser fascinante com desenho e aquarela.